Vídeo de hoje, Pterossauros. Roda a vinheta. Olá galera do canal, tudo bem com vocês? Estou aqui hoje com a presença do Paulo. Tudo bom? Tudo bem Paulo? Muito obrigada por participar do canal. Mais uma vez um monte de vídeo para vocês sobre os dinossauros. E o vídeo de hoje é um específico, que são os pterossauros. Já ouviu falar sobre pterossauro? Paulo, acho que não é comum alguém ouvir falar sobre pterossauro. Acho que pode até ter visto, né? Mas o nome não soa comum. Quem são os pterossauros? Os pterossauros são repetitivadores que viveram na mesma época dos dinossauros. Porque eles não são dinossauros, como muita gente imagina, que a gente já falava no outro vídeo anterior. Eles surgiram no Triássico, no período Triássico, e se extinguiram no Cretáceo. No mesmo evento que extinguiu os dinossauros de outras espécies de animais. Mas foi tudo junto? Tudo junto. Primeiro dia. Então, como eu falei no começo do vídeo, que é o nome de dinossauro, esquece. Não são dinossauros. Mas, em muitos lugares colocam eles como dinossauros, né Paulo? Sim. No próprio Jurassic Park, no filme, eles estão juntos, né? E não são dinossauros. No filme, fala que tu da porra toda lá é dinossauro, eu não sou dinossauro, né? Mas é porque se confunde, né? Porque as características são muito próximas, né? Eles são parentes, chegam a ser parentes próximos, que vieram dos arco-sauros. Os arco-sauros são um grupo de animais que deu origem aos dinossauros, que servem os dinossauros não-avianos e o avianos, que está junto a aves, os corpos de helianos e os pterossauros. Por isso que eles são parentes, mas não são mesmo o grupo de animais. Ah, entendi. Então são variações, na verdade, né? E no Brasil, foi encontrado já fósseis de pterossauros? Aqui no Brasil, a gente tem um dos maiores sítios paleontológicos de pterossauros. Seria na Chapada do Aralipe, lá no Ceará, no Nordeste. Lá dá para encontrar bastante tipo de pterossauros, de diversas espécies. Caraca! E tem algum aí que chama mais a atenção o nome, assim, já específico? É, a gente tem o Ayanguera, que viveu também lá no Ceará do Aralipe, e o Ceará Tátilo, que você já imagina de onde vive ainda. É, esse nome é Ceará Tátilo? É, Ceará Tátilo. Olha lá, já está aí, né? Onde será que ele viveu? Oh, céus! O Mato Grosso. É, é. Então, é muito legal, né? E tem mais uma dúvida. É, esqueci de achar. Então, Paula, outra coisa bacana, né? É que eles são réteis, mas são voadores. Sim. Né? E como funciona essa estrutura para voo? As espécies, eles têm um corpo bem... não tão pesado, porque eles precisam voar. Então, eles não conseguiam caçar animais muito grandes, porque eles não conseguiam levar a presa. E só carnívoros? Todos eram carnívoros. Todos se alimentavam de peixe, de dinossauros pequenos, mamíferos e outros animais. Ai, bacana. E tem um tamanho, sei lá, o maior pterossauro? Um dos maiores pterossauros que já existiu, tinha 10, chegava a ter 10 metros de pergadura, que seria de uma ponta da asa até a outra. Então, eles eram animais bem grandes. Nossa, bem grandes. Assusta, né? Assusta. Então, gente, espero que tenham curtido aí, entendido um pouco mais sobre pterossauros e espero que tenham descoberto aí que não são dinossauros, hein? Cuidado para não confundir e não cair mais nesses filmes que colocam tudo junto, misturado. Esse negócio, mostra que você sabe. Mostre para a galera falar que aquele negócio lá não é dinossauro coisa nenhuma. Dá uma aula para a galera. Então, gente, dê o like e se inscreva no canal. E até o próximo vídeo, né, Paulo? Muito obrigada, viu? Até. Tchau. 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 Tchau.